Item 19, processo 48.500.712.2014.28. Recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica em face do autoinfração. 352 TN, 2.205 2011, lavrado pela Arcesp. Diretor-relator, doutor José de Rosa. Por meio do autoinfração, 352 TN, 22.05 2011, lavrado pela Arcesp, foi aplicado à CNE a penalidade de multa no valor de pouco mais de R$ 31.000,00. Em razão do descumprimento dos valores mensais dos seguintes índices. Os índices de nível de serviço referente aos meses de janeiro, fevereiro, março, abril e dezembro de 2010. O índice de abandono referente aos meses de janeiro, fevereiro, março e dezembro de 2010. E o índice de chamada ocupada referente ao mês de janeiro de 2010. A CNE interpôs tempestivamente recursos quanto referido ao autoinfração, sustentando em síntese dificuldades encontradas em seu centro de teleatendimento, devido ao início da cobrança do encargo de capacidade emergencial nos primeiros meses do ano de 2010. Segundo a concessionária, apesar de não ter ocorrido dia considerado atípico, na concepção da resolução normativa 363 de 2009, o total de ligações diárias chegaram ao limiar de tal atipicidade, ultrapassando em muita média normal ligação da qual a central de teleatendimento está dimensionada, prejudicando visivelmente os indicadores de qualidade. Exercendo o juízo de reconsideração, o acesso manteve a penalidade aplicada, conforme consta a decisão publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Encaminhado os altos anel, na condição de última instância administrativa, o processo foi a mim distribuído na sessão de sorteio de realizado 17 de fevereiro de 2014. É o relatório. Procuradoria. Trata-se de recurso administrativo em face do autoinflação 0352-TN-2205-2011, lavrado pela SESP. A Procuradoria que não examinou esse parecer e esse processo que não examinou o parecer, por isso opina pela manutenção do autoinflação. Inicialmente, observa-se que a Constitucionária reconhece o descumprimento dos limites estabelecidos para o índice de teleatendimento, ocorrido durante o período de apuração no ano de 2010. No entanto, a justificativa apresentada, conforme corretamente ressaltou a SESP, não atenua e muito menos exime a responsabilidade do CNE, uma vez que a Resolução Normativa 363 preconiza que dias ativos devam ser expulgados no cômputo dos índices mensais, justamente para neutralizar a influência dos eventos que repercutem no teleatendimento. Mas não estamos sob o controle da Constitucionária. Com efeito, o aumento do número de ligações de telefone decorrente do processo de cobrança do encargo de serviço de sistema pode ser um fato previsível. Não deveria surpreender a Constitucionária. E não foi nos primeiros dias após a emissão da respectiva fatura. Para os demais, a central de atendimento já deveria estar dimensionada para atender a referida demanda. Analisando a história da CNE, verifica-se que os índices de INS e AB já haviam sido violados no período anterior da depuração, setembro e dezembro de 2009, sendo a Constitucionária autuada com multa. Ademais, é importante destacar que as transgressões e disposições regulamentares relacionadas ao atendimento telefônico, que se constitui o principal meio de acesso ao consumidor a aconicionar, não pode ser considerado como pequeno potencial ofensivo. Assim, não merece prosperar o pleio de conversão da penalidade de multa em advertência, na forma disposta do artigo 8º da 6ª. Por fim, considerando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, foram observados na fixação da dosimetria multa, deve ser mantido tal como aplicada pela Arcesp. Do exposto e com base nos documentos constantes do processo, voto por conhecer e negar o provimento do recurso administrativo interposto pela Companhia Nacional de Energia Elétrica, CNE, em face ao auto de infração 352, TN 2205-2011, lavrado pela Arcesp e, por conseguinte, confirmar a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 31.050,40, o qual deve ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Portanto, a diretoria decidiu, em face do auto de infração nº 052, de 11 de novembro de 2011, lavrado pela Agência Reguladora do Saneamento de Energia do Estado de São Paulo, e, por conseguinte, confirmar a penalidade de multa aplicada no valor de R$ 31.050,40, o qual deverá ser recolhido em conformidade com a legislação vigente. Próximo item.